Salve rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo no canal. Pessoal, ainda estou aqui em Brasília, no Autódromo Internacional Nelson Piqui. E hoje a gente vai dar um rolezinho, pessoal, naquele 370Z, que vocês já viram em outros vídeos, aquele 370Z verde. Como tinha um campeonato esse final de semana, acabou que eu não andei no carro, né? Até pra não ter aquele perigo de estragar o carro e tudo mais. Mas agora já passou o campeonato, já tá tudo tranquilo. E aí sim, eu vou dar um rolezinho nesse carro e eu tô muito ansioso. A gente acabou de chegar aqui, a gente tá tirando o carro da carretinha. Então eu vou lá ajudar o Rodolfo, porque, né, ficar filmando enquanto ele rala lá, não é muito legal não. Vou dar uma mãozinha pra ele. Galera, esse carro é muito louco. Eu sei que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, mano, mas eu, cara, eu vou mostrar de novo, porque esse carro é muito top. E ele tem uma receita parecida com o meu carro, né? Ele tem um motor do meu carro, só que ele tem um kit biturbo, um kit importado. É um dos melhores kits que tem no mercado, assim, pra esse carro. E esse carro é muito forte. Vocês estão reconhecendo esse motor, né, pessoal? É o do 350Z, mano. Igualzinho o meu. Olha, ó, um corpo de borboleta. E aqui dá pra ver o turbo. O turbo, propriamente dito, ele fica escondido bem lá atrás. Entre o motor aqui e a roda. Não dá pra ver direito, é muito difícil mostrar pra vocês. Mas como vocês estão vendo aqui, ó, são duas entradas de ar. O que quer dizer que esse carro, ele é biturbo. Ele tem duas turbinas. Ele se abre em duas turbinas e, cara, a potência desse carro é absurda. Vai trocar o pneuzinho pra gente moer? Que esse tá a gasto, né? Esse não dá, não. Não sei se vai conseguir moer os outros. Opa! Aí sim, pneuzinho zeradinho pra gente moer hoje no 370Z, mano. E se liga a marca das rodas. Race, tipo, marca mais top que tem de roda, velho. E não é só uma roda, não. O carro inteiro, mano. É um conjunto da Rays. É muito top. Pena que tá arranhada, né? E aqui é o espaço onde a gente vai andar agora, mano. É muito grande, é autódromo. Então tem muita curva grande. De fundo, vocês estão vendo aí o estádio aqui de Brasília. E é uma curvada muito grande, mano. Vai vir entrando de alta. A gente vai montar um traçadinho só pra brincar, só pra sentir o carro. Então tem toda essa parte aqui. Tem esse curvão bem massa. E tem essa montanha de barra ali, mas acho que ali não dá pra ir com o carro de drift não. Mas ia ser louco dar uns pulos ali. Tiremos o espaçador da roda traseira do carro porque tava muito largo e acho que tava gripando demais. Então a gente tirou pra dar uma aliviada do carro ficar um pouquinho mais solto. Vamos ver como é que vai ficar. O Rodolfo que já andava no carro dele vai sentir, né? Eu nunca andei, então pra mim não vai mudar nada. Eu vou levar o carro agora pra encher o pneu, já aproveitar pra dar uma sentida nele. Eu acho que é um pouco diferente do meu. Vamos ver, né? Vamos ver aqui, embrace dura. Qual o botão pra ligar aqui? Embrace dura, rapaziada. Barulheira igual o meu carro. Isso daí não muda, carro de drift é assim. É barulheira. Então é isso, pneu calibradinho, tudo pronto. Agora a gente vai botar o nosso macacão. Porque tem um autódromo, então a gente precisa estar sempre com toda a indumentária, toda a segurança, capacete, tudo certinho. E a gente vai agilizar pra começar a andar. Mano, ficou meio largo aqui esse macacão, porque não é meu, né? Eu não trouxe macacão. Hélio Fausto. O cara deve ser bem maior que eu, né? Porque tá sobrando tudo aqui pros lados. E aí, piloto, tá pronto? Pronto, é agora. Já nasceu pronto, né? Já nasceu pronto, é agora. Então bora pro carro, vou pegar os capacetes. Primeiro tu vai dirigindo pra passar as mães do carro, né? Porque eu nunca andei num biturbo, 370, só o do Barião. Mas eu sei que é diferente o carro. Então, Rodolfo vai primeiro dirigindo e eu vou de carona pra pegar as manhas. Estamos prontos já! E aí, pra quem não sabe, é o piloto Rodolfo Cunha. Já tá há quanto tempo no drift, Rodolfo? Bastante tempo, né? Acho que é, mais de 5 anos. 5 anos? Mais. Mas sempre andei com esse carro, ou não? Não, eu andei de tudo. Já teve o quê? Já aprendi no Omega, depois no BMW, já andei de S13, S14, motor 2J, motor 1J, SR, motor 1J. É, pra você imaginar, né? Só senti como é que tá o carro lá fora, mas tá tudo certo. Aí, até mesmo. Isso era de segunda? Segunda. Tô louco. Tensão, hein? Eu acho que você vai gostar do meu carro. Cara, já gostei de andar de carona, mano. Eu acho que você vai falar assim, eu quero um pra mim. Meu Deus do céu. E aí, galera, será que ele vai querer colocar tudo no carro dele agora? Não, já não. Não sei se vai ser igual, mas, cara, é muito legal, mano. Meu Deus. O carro vem na mão, cara. E aí, cara. E aí? E aí? Vamos pegar a primeira manha do carro. Ele tem muito mais potência que o carro, mas a dinâmica dele é um pouco. O comportamento é muito parecido com o meu carro. Totalmente diferente do carro do Marion, que gripa bem na frente. Eu vou brincar, não atrapalha a minha brincadeira. Vai botar? Eu vou brincar aqui por enquanto. Vai sentir o carro. Gostoso demais esse carro, mano. Que que é isso? Quando você vai sentir o que que é, você vai ficar mais solto com o carro. Caraca! É, rapaziada, então o primeiro contato que eu tive com o 370Z foi só pra dar uma aceleradinha, uma brincada, sentir o balanço do carro, sentir a potência. E agora a gente tá montando aqui um traçadinho, que aí sim a gente vai fazer um negócio mais sério, né? Tem que passar perto dos cones, tem que vir mais rápido. Aí o bicho vai pegar, vocês vão ver que o negócio é tão fácil assim, mano. A pista aqui é muito de alta. Muito diferente do que eu tô acostumado a andar lá na minha cidade, né? No cartódromo e tudo mais. Aqui é um autódromo. Mano, ele falou pra botar a quarta, mano. Quarta marcha. Eu nunca botei a quarta marcha no carro, mano. Vocês tão ligado que eu gosto de drift, mas não sou tão experiente assim como esses caras que tão há 5, 6 anos no drift e aí os caras dão aula e tudo mais. E eu tô aprendendo toda vez que eu tô gravando com vocês, eu tô aprendendo, tô evoluindo. Então hoje pra mim não é só uma gravação de vídeo aí pro canal. É uma aula, um aprendizado e eu tô muito feliz de estar aqui com esses pilotos tão experientes e que tão me dando a oportunidade, né, de andar nos carros dele, mano. Tu diz que a gente vai, tenta botar o terceirinho e entrar ali? É, tenta fazer, mas depois você não mistura aí de novo. Tem muita área de escape. Sim, tô meio meio pelo meio. Experimenta. Pode ir mais rápido. Aham. É solto esse carro, hein? Tá solto agora? Demais? Não, tá. Não, tá boa. Pegar banha. Ainda bem que é meio aberto esse negócio aqui. Massa, massa demais. Caralho! 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 Vem por dentro que é mais seguro, né? Por fora é mais tenso, mano. Tem que vir com mais velocidade. É um quadro de rio lá. Cara, não. Vamos por dentro porque eu me sinto mais seguro. Mas é legal. Furicaia é gostoso. É muito bom, mano. Esse carro é sensacional, galera. Sem brincadeira, Rodolfo. É o melhor carro que eu já dirigi até hoje. Bom, cara. Já andei no 240SX2JZ, mas mano do céu. Esse carro tá muito na mão. Aí, galera. Tá vendo? Tá vendo? O freio de mão é muito travado. O freio de mão é que tá o problema desse carro. A pinça tá grande e ele não tem meio dele. Ficou com medo ali? Eu não percebi. Eu puxei o freio de mão. Eu não fui puxar o freio de mão. Se eles não puxar, eu puxo, mano. Isso é louco, mano. Vai ter que ir na sursa. Isso é bom. Isso é bom. E você vê que ele ancula bem e não roda. Não roda, ancula bem. Mas dá merda andar com esse carro nessa velocidade e um carro que tu não conhece, cara. Dá um merda. E ele não é tão solto assim que ele vai com as quadras. Ele tá sempre tendo que correr isso, né? É. Eu tô com medo, como tu falou. A hora que eu botei o carro um pouquinho mais pra fora eu senti que gripou muito pouco. A pinça tá muito suja lá. Suja. Então a gente vai por dentro ali que tá legal esse... essa brincada. Eu tô com medo. 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 A gente tá crescendo no Brasil, mano. A gente tem o dia da serra, a gente tem outras etapas aqui. É. Tem muita coisa. A gente vai andar mais vezes juntos, eu tenho certeza. A gente nem batalhou, né? A gente tava em chaves separadas. Nunca nos voltamos na pista. Mas não vai faltar oportunidade. Vamos dar uma pausinha agora pra refrigerar o carro aí pra nossa garganta. Porque minha garganta tá seca, mano. É isso aí, rapaziada. O rolê foi top demais, mano. Vamos conversar com o Odon. Ele ficou nervoso uma hora, aí ele puxou o freio de mão. Eu ia puxar. Ele ia puxar, não puxei. Eu ia puxar. Ficou com medo, é. Eu olhei assim, eu falei, se ele não puxar, eu puxo. Não, mas ele é piloto, ele vai puxar. Ele sabe do que tá acontecendo. É, tava na mão. Tava na mão. Não, tava na mão. Lógico, você só tá acostumado com o carro. Claro. Foi um pouco perigoso, assim. Bem pouquinho. Porque a gente, né, foi um pouco longe. Mas, cara, o carro é demais. Muito top. Tá esfriando um pouquinho. Depois eu queria que tu, pra finalizar o vídeo, Odon. Dá tudo que tu sabe. Mostrar quem é o Odon. Pra gente ver no vídeo, eu vou de carona. Bora, galera. Gostei dessa. Mas vai devagar, sem passar tão perto lá, tá? Por favor. Não vou precisar passar tão perto. Não vai precisar. Talvez juntou a mosca a escapada. E tá querendo escapar de novo. Oh, Jesus. Não, a gente não vai correr risco de lá pra fora. É, não. Tá tranquilo. Parabéns. Só um teste agora, tá? Tá. Vamos só parar um pouquinho pra dar uma rezada aqui, mãe. Você também. Não, brincadeira. Foda-lhe. Uh! Vamos mostrar quem sabe fazer agora. Terceira. Eita, bata, caralho. Agora saiu. Saiu. Agora saiu a merda da... Saiu tudo. Tá sujo, cara. É sério. Tô com uma vontade no banheiro. Segura aí, pô. Ai, meu Deus. Tá de terceira pra ver se vai precisar de quatro, tá? Ai, meu Deus. Acerta dessa vez pela coitura, né? Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá, galera. Não, não, não. Não, é pra misturar com o cheiro do meu peito aqui, pra não ficar fedido. Ó, vamos tentar um back-entry ali? Ah, vai, tá bom. Banho. Bora tentar um back-entry ali, entre os cones e o guard-reiro. Não, reclama se eu sujar o banco aqui. Vou te vencer, mas vou tentar um back-entry. Vai, vai. Eee, Laia, mandou muito, mano. Pela essa fumaça aí aqui. É difícil falar. Olha, no final das contas, até passou a vontade. Aí, tá vendo? Tranquilo. Eu não sei se passou a vontade porque fiquei mais tranquilo, ou porque se saiu, tu vai... É, rapaziada, olha como é que ficou o pneu. Deu uma estragadinha, né? Parece um pneu de moto, mano. Meu Deus do céu. Normalmente a gente não faz isso, né, Bá? A gente tava no meio da curva, a gente falou, vamos tirar o pé, não. É aí um treininho, a brincadeira, né? Brincadeira e tal. Mas deu uma estragadinha no para-choque, né? Deu pra ver no vídeo aqui. Vai arrumar? Sabe aqueles ganchinhos pra... Quebrou mesmo, hein? Quebrou aqui esse suporte aqui, ó. Ai, 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 ai. Eu vou fazer aqueles ganchinhos que fazem assim, ó. Acontecia a mesma coisa com o meu. Você tem ganchinho, não tem? Eu inventei no dia lá do STB, porque quebrou também. É, galera, rolezinho concluído, então. Agradecer ao meu amigo Rodolfo aqui pela oportunidade, né, de ter me chamado aqui pra Brasília, convidado. Fiquei na casa dele, mano, foi muito legal. E agora também dirigiu o teu carro, cara. Maravilha. Que honra, sério. Muito feliz de estar tocando muito. Tem que agradecer ao meu filho, né, cara, que pediu que eu deixava você andar. É ele? Caraca. Que expressão, senão não vai deixar não. Marcelo, obrigado, viu? É isso aí, valeu. Rodolfo, aproveita aí e agradece também os teus patrocinadores. A gente sabe que é muito difícil estar aqui com um carro desse, então... Muito difícil, cara. Sem eles a gente não estaria aqui. Agradecer muito a Motul, a Multirodas, a Kiles Pneus, a RestauraCar. Tem também a Asa Diesel, que faz toda a lanternagem do meu carro. Tá cheio de patrocinador, hein? Drift tem muito toque. É. A TV Drift, que tá sempre divulgando o nosso Drift. E a mecânica Dois Irmãos, que é que faz a revisão dos meus carros. Caraca, eu queria ter tanto patrocinador assim. Ah, e olha aqui, ó. Que? Olha aqui, ó. Eurofix. Eurofix. Pô, e não consegue os patrocínios desses pra mim também, cara? Ah, eu acho que consegue. É meio longe, né? Eu acho que consegue sim. Obrigado demais, Bruno. Obrigado, Rodolfo. Você foi demais, velho. É isso aí. E a gente quer te ver andando aqui no campeonato também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pessoal, se vocês quiserem me ver andando aqui em Brasília, no Distrito Federal, mano, deixa aí nos comentários. Vamos ver se a gente consegue trazer o carro pra cá. Com certeza. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o joinha. Se inscreve no canal. É isso aí. Eu sou Brubaro, vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau.